A arte grega não existiu sem a arte egípcia. Os gregos, inclusive Cleópatra, que se relaciona com os romanos, eles transitavam ali. A cultura grega é absolutamente um reflexo da arte egípcia. E nós chamamos as colunas de colunas gregas porque eles é que colocaram, os gregos, é que colocaram e que estabeleceram uma regra de proporção nas colunas. Quando nós falamos de coluna grega, estilisticamente o estereótipo surge no Egito. A Grécia incorpora essa cultura, mas é na Grécia que é estabelecido a distância e a relação entre uma coluna e outra, a altura com a largura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto